Justificados pela fé e que nos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que obtivemos a entrada pela fé e a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tripulações, estabelecendo que a tripulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar e morrer por um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estrando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Agora, a gente pode fazer uma oração, né? Está fazendo? Pode ser, irmão. Pode ser. Obrigada, meu Deus, por que estamos aqui celebrando essa tarde. E podamos entender o significado, finalmente, da sua presença, que é Natal, pode ser também todos os dias do ano, e não só hoje. Agradecemos para conversarmos aqui com saúde, pelas suas bênçãos e nossas vidas, porque não merecemos. Mas, pela sua graça, a gente é bem presenteado. Em seu nome, Jesus, agradeço pela ceia e por todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém.